Lateral já cobrado, Corinthians com o Lea tocando bola. Recebeu no meio o Davis, já fez a tabelinha pela ala direita. Chama no X1, puxou pra dentro, vem chute pro gol, travado, sobrou o Davis lá dentro! Gol do Corinthians! E é dele! É do artilheiro, é do baixinho, bom de bola, sobra pra ele, joga pro gol. E o Corinthians, cedo, cedo, abre o marcador, falhou a defesa do Jaraguá. O Torres, ô meu garoto, presta atenção no serviço, e você Davis assina, assina que o gol é seu! Vai entregar pro Torres de novo, tá doidinho pra dar a caneta. Transferiu pra ala esquerda, de Maria puxou, bateu pro gol lá dentro! Gol do Jaraguá brabão! De Maria! De magia! Marca o gol, esse sabe o que faz, né? No cantinho do João! O Jaraguá empata a partida, deixa tudo igual no Parque São Jorge! Corinthians 1, Jaraguá também, um assina de Maria, assina que o gol é seu! Em chute pro gol, balaço! Gol do Corinthians! Tatinho! Vai, larga a flecha, larga a flecha! Que tirapaço! Que balaço do Tatinho! O Corinthians tá na frente de novo! O João Neto sentiu só o vento passar, mexendo no tupete, não teve jeito! Tatinho, número 2! Assina que o gol é seu! Aliás, que a obra de arte é sua! Pressão do Corinthians, retoma a bola, Lé, fez o passe no meio do caminho, o Leco pegou! Já entrega a jogada pro Dio, volta no Leco, fundo do quadro, toque pro gol! Lá dentro! Gol! O Johnny do Jaraguá, que jogadinha incrível! Começando pelo Leco, o Leco joga demais, né? O Dio voltou pra ele, o Leco tocou pro Johnny, fundo do gol! O Jaraguá empata o jogo, deixa tudo igual! Dois Corinthians, dois Jaraguá do Sul! Johnny assina, assina que o gol é seu! Era pro Di Maria, pegou o Guilhermão, em Corinthians! Cruzamento a defesa do João Neto, já bota a bola em jogo, seu baque, botou na frente, grande jogado! Toque na segunda trave, Di Maria lá dentro! Gol! Gol do Jaraguá brabou! De Maria, de magia, fede a gol! Joga a bola na rede, gol decisivo! Di Maria gosta, é de gol decisivo! E esse gol tá virando o jogo pro Jaraguá do Sul! Jogada incrível do seu baque, Di Maria! Biquinho de tênis, joga pro fundo da rede! Agora Jaraguá três, Corinthians dois, de novo o lance! A bola subiu, ficou de boa na boa pro Di Maria! Assina que o gol é seu! Dois jogadores na barreira! Olha o Éder Lima! Olha o Éder! Autorizado! O Éder Lima tocou na frente, passou o chute pro gol lá dentro! Gol! Do Corinthians! Esse baixinho é muito bravo, cara! Vai, vai, faz o que você quiser! Bate no peito! Você merece! Amo vocês! Gol, o Adeivis! Joga a bola pro gol! O Corinthians empata o jogo de novo no Parque São Jorge! E o baixinho, bom de bola, é fera, tá com a galera! Davies assina que o gol é seu! Vem na bola o Felipe de novo! Meio na cavada, por baixo, arrumou o Eca! Tem o Di Maria pedindo bola, vem no Felipe, bate cruzado, tirou o neguinho! Olha o Davies, o gol tá aberto! Lá dentro! Esse cara é demais! É iluminado o baixinho, bom de bola! Sempre, sempre! Eu tô aqui! Tá aí, garoto! Estamos vendo! Davies, o baixinho! Lá de trás, de muito longe! Mira certeira! Perna direita na bola, fundo do gol! Corinthians! Muito perto da próxima fase da Liga! E não é fácil não, pela TV parece até que é mais perto, lá é longe pra caramba! E o Davies assina! Assina que o gol é seu! Dio pegou, rodou, entregou pro Di Maria, Jaraguá, tetracampeão do Brasil, ficando fora da próxima fase! Vem mais um pra acabar! Corinthians! Classificado! Gol! Milhão, família, um vocês! O João Vitor! Do Timão! Grandão! Chegando nos playoffs, respeita Corinthians! Agora vem aí um novo campeonato! E uma primeira fase, mais ou menos! Mas essa camisa cresce no mata-mata! O Corinthians tá na próxima fase da Liga! Eliminando o Jaraguá do Sul! João Vitor assina! Assina que o gol é seu!